Este aqui é o Mercedes A35 AMG, ele tem tração nas quatro rodas, tração 4MATIC, um motor 2.0 turbo com 306 cavalos, câmbio de dupla embreagem e faz coisas que você nem imagina que um carro pequenininho como esse faz. Neste vídeo eu vou te mostrar tudo que a Mercedes muda por fora e por dentro e por baixo da lataria para transformar um Classe A, que é um carro normal, legalzinho de dirigir, nesse monstro que tem uma aceleração de carro que a gente há um tempo atrás achava super esportivo. Meu nome é Carlos Cerejo e você está no canal da Carve. Se você clicou aqui é porque você gosta de Mercedes, gosta também de Audi, BMW, você gosta de carro. Sabia que você pode levar qualquer um desses carros com uma garantia, mesmo sendo semi-novo? É isso aí, um semi-novo certificado pela Carve. Entre agora em carve.com.br e confira as milhares de ofertas de semi-novos com garantia de um ano para motor e câmbio. Esses carros têm 284 itens verificados e uma procedência perfeita para você levar para casa um semi-novo e não ter nenhuma dor de cabeça com um preço bem bacana. Entre agora em carve.com.br e garanta o seu semi-novo certificado. Quando nasceu lá atrás o Classe A, que por sinal foi bem polêmico, quem lembra na época o lançamento do Classe A com a música... Eu acho que os clientes Mercedes na época não gostaram, foi bem polêmico. Mas o que eu lembro é que o A era um carro bonitinho e com o passar do tempo ele foi ficando cada vez mais com cara de mal. E quando você vai fazer a versão A35 AMG dele, você tem que exagerar ainda mais para passar a impressão de esportivo. O para-choque é diferente e a grade, que tem esses dois elementos, também transmite mais esportividade. E aqui embaixo a gente tem esse lipezinho, como se fosse um lábio, em preto brilhante. E essa unidade que está aqui, ela tem um pacote que tem mais esportividade, que é esses canardes pretos. E ali atrás tem o aerofólio e daqui a pouco a gente fala dele. Na lateral o destaque são as rodas de 19 polegadas com pneus 235 35 R19. Então é um pouquinho de boate que você tem, isso influencia bastante na hora de você andar, daqui a pouco eu te vou falar disso, e dessas rodas pretas. E aí eu já quero que você coloque nos comentários o que você está achando o design do A35 até agora. Dá para perceber que, lógico, pela suspensão esportiva ele é mais baixo do que um A normal, que não precisa encarar as curvas do jeito que a gente conhece. E os freios, eles são maiores, tem uma medida maior de disco, 4 pistões e são perfurados para dissipar melhor o calor, porque você vai abusar bastante desse carro em uma pista ou numa estradinha e ele precisa performar em todo o ciclo dele, até quando ficar quente. Aqui na traseira, com esse pacote que chama ainda mais atenção, você tem um aerofólio gigante, tem o A35 e o AMG para todo mundo ver o carro que você comprou. Eu acho que tem coisa demais acontecendo na parte traseira do A35, tem uma mistura de esportividade até passando um pouco do limite. por exemplo, essa parte aqui pretinha, ela é fake, mas aqui embaixo ela é vazada, então eu quero acreditar que esse extrator de ar aqui é funcional, mas eu acho que não. E os escapes, eles são falsos ou verdadeiros? Porque aqui atrás a gente tem a ponta do escape onde saem os gases, mas a ponteira mesmo ela está fixada no para-choque, então qual é a definição? Isso aqui é uma saída de escape falsa ou verdadeira? Porque você sabe que a gente tem uma campanha, né? Série de escape falsa nunca mais. Não que porta-malas importe muito nesse segmento, porque se você quisesse um carro AMG 35 com porta-malas, você ia atrás dos lançamentos que a gente tem aqui, que é o GLA 35 e o GLB 35, um carro de sete lugares que tem essa mesma motorização. Se você está atrás do A, você porta-malas para você, nem é tão importante, esse volume não te atrapalha. Mas eu tenho uma má notícia para você na família 35 da Mercedes, mesmo com o nome AMG. Você está sentado que eu vou te contar? É o seguinte, quando você está do lado de fora do carro e você ouve o motor, é um barulho, um barulho bacana e tal, é um motor 2.0. Mas quando você está dentro e bota no motor esportivo, você ouve uma sinfonia, ouve um negócio legal. E na verdade, o sistema de som do carro capta o som do escape e reverbera isso, amplifica isso para a cabine. Então isso que você está ouvindo é falso. Mas espera aí, se ele usa o som do escape, mas eu jogo para dentro, é um som verdadeiro que ele amplifica. Então é falso? Mas não é verdadeiro, não é som de verdade. Eu estou confuso. Coloca aí nos comentários, você acha que som esportivo tem que ser só quando o som do escape mesmo, ou quando o sistema de som ajuda, não é fake? Está tudo bem. Para você entrar no classe A e sentir que esse aqui é um A35, tem alguns detalhes bem bacanas. As saídas de ar, já características da Mercedes, bem redondinhas, ela tem um vermelho lá dentro. Então já dá uma outra impressão quando você olha para frente. As costuras do volante e do banco também são vermelhas. Assim como a escolha dos materiais, que é um couro na parte lateral e aqui é esse aveludado, que o pessoal chama de Alcântara. Além disso, tem uma coisa que eu acho que é até meio com gosto duvidoso, que é cinto vermelho. Demais, né? O volante tem o encaixe das mãos bacana. Você consegue acionar as aletas, dupla embreagem. A base é mais plana, não é uma base cortada, é uma base reta. Só que eu já comentei isso em outros vídeos de Mercedes, eu acho que isso aqui é too much. É muito, muito botão e os botões tem algumas partes que você tem que ficar com a pontinha do dedo. Eu acho que é muita coisa. E é muita coisa quando você lembra que você tem tudo isso na parte de baixo. Então eu posso apoiar o pulso e comandar tudo pelo touchpad. E se eu quiser usar os meus dedos, eu consigo fazer tudo touch. Então eu tenho touch, tenho tudo isso no volante e tenho tudo isso aqui no meu pulso. Não precisa disso tudo. Como tem um monte de tela para mostrar, aqui são duas telas gigantes, eu vou concentrar agora no multimídia. Telefone, vocês já conhecem. Rádio, vocês já conhecem. Mídias. E aqui vem a parte legal. A gente pode mexer nos bancos, na cinética dos bancos, como que a gente vai querer ajustá-los para a gente. E a gente pode ter performance. Então eu posso clicar e ver o que ele está dando de potência de motor em kilowatt, temperatura do óleo, temperatura do óleo da caixa de transmissão e o torque que o motor está entregando. Eu vou até ligar para vocês verem. Vou ligar o carro. Então agora vocês vão ver que não tem nenhum torque, não tem nenhuma potência, mas na hora que eu acelero, olha lá. E com isso o que acontece? A gente vai e o consumo vai para o espaço, se a gente colocar. Vai para o espaço. E o Dynamic Select, que são os modos de condução que eu posso configurar o carro. Eu posso fazer minha configuração individual do que eu quero que aconteça. Eu posso mexer na propulsão. Eu quero ela reduzida, moderada, Sport, Dynamic. Eu posso colocar a caixa de marchas, se eu quero ela no manual ou no modo Drive. E os Dynamics, se eu quero básico ou avançado na parte de suspensão e direção. Para que isso? Para quando eu voltar tudo e quiser colocar nos modos, eu consigo colocar no modo Comfort, Sport, Sport Plus ou Individual, que é justamente esse que eu escolho. O Pista Escorregadia é para situação de neve e aqui no Brasil a gente usaria para chuva. Se eu clicar aqui em Performance, a gente volta para consumo. Temos aplicativos, Android Auto, Apple CarPlay e definições normais do carro. E o que é bacana também, a gente pode escolher os temas. A gente está no tema padrão, a gente pode botar no Pista de Corrida e vai mudar totalmente o cluster e a tela. Vai ficar tudo amarelo. A gente tem aqui quanto que a gente está dando de acelerador e freio. Quanto que eu estou apertando o freio, a direção e em qual das rodas ele vai jogar a tração. E aqui, desse lado, é um acelerômetro, para a gente ver o quanto está dando de aceleração lateral. Se eu quiser mudar o que eu vejo aqui, posso ter o ângulo na direção e pode ocupar a tela inteira se eu quiser. Vamos voltar e de novo, posso ir para o motor, consumo, dependendo do que eu vejo. É muita coisa. Tá bom, vocês queriam o quê? Que o banco traseiro do hatch fosse mais espaçoso do que um carro normal? Não, não é porque você está pagando que o carro vai ser mais espaçoso, ainda mais com esses bancos aqui da frente. Tem um dedo aqui quase encostando o meu joelho no banco da frente, que está ajustado para mim. Eu tenho 1,81m. Minha cabeça também está quase encostando na parte de cima e a visibilidade não é tão legal. É meio claustrofóbico aqui atrás. O que eu falei para vocês, eu acho que esse carro aqui é mais para alguém que quer um esportivo e tem a praticidade de levar alguém atrás, mas não para usar no dia a dia. Como a tração é 4Matic, a gente tem o cardã passando aqui no meio, então o túnel central é altíssimo e só temos um USB, duas saídinhas de ar-condicionado para trás, sem nenhum ajuste. Pelo menos todos os materiais bons lá da frente estão repetidos aqui atrás, sacambulsa, alcântara, aqui do lado, tudo isso é bacana. Nós não temos opção de porta-copos e os apoios de cabeça, eles são integrados, então você não precisa nem se incomodar em levantá-los. Mas ninguém quer estar no banco de trás desse carro, o pessoal quer acelerar. Para a gente entender melhor o que esse carro faz, eu até botei a GoPro virada aqui para frente, para vocês virem aqui comigo de carona. Estamos em uma pista fechada, tudo que a gente vai fazer aqui de molecagem é porque a gente está em uma pista fechada, segura, não faça isso na rua, tudo bem? Então é isso, o Classe A normal está aqui, que é você andar com esse carro no modo tranquilo, no modo confort, você vai sentir bastante da suspensão, porque as rodas 19 com pneu de perfil baixo e a suspensão esportiva, mesmo no modo confort, elas são duras e você vai pagar esse preço de andar com um carro bem duro. O motor 2.0 também consegue ser um motor pacato, mas quando a gente está aqui nesse modo, ele vai andar tranquilamente, a gente vai ter um pouquinho mais de acelerador. Se eu acelerar, já botei aqui o nosso monitor para vocês verem o que está acontecendo com o carro e a gente tem pouca força, não tem nada, o acelerômetro aqui, força G, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, mas esse motor 2.0, ele tem um monte de tratamentos na parte interna dele, dos metais e das peças, para resistir a alta pressão que tem do turbo e também para ele ser eficiente. Então só uma capacidade cúbica de 2 litros com bastante pressão, ele consegue render esses 306 cavalos para você ter dois carros em um, um modo tranquilo, igual a gente está andando e o modo quando a gente coloca o Race Start. E como é o Race Start, que é o Launch Control, o controle de largada? Eu vou frear, vou botar a gente no modo Sport Plus, vou pisar no freio, vou acelerar, Race Start, solta o freio e mesmo... Nem a GoPro aguentou! E esse modo esportivo, Sport Plus, Sport, não é só para o controle de largada, eles mudam a personalidade do carro no modo Sport, Sport Plus, não é só a questão de ele vai mudar o ronco do carro, vai deixar só o controle de largada, não é isso, ele deixa a direção mais responsiva e todo o carro fica mais... só com um pouquinho de pedaço do acelerador, ele fica mais arisco, então é uma mudança de personalidade que é como você vai andar. E como eu falei para vocês, fora do carro, esse carro tem uma série de mudanças em relação a... igual a classe A normal e agora a suspensão que era dura, desconfortável, ela mostra para que ela existe, que é a gente poder sair de uma curva com bastante força, usar a tração integral para despejar os 300 cavalos no chão e poder se divertir com o carro. Esse é o tipo de carro que ele é muito mais legal numa estrada insinuosa do que realmente numa autoestrada para você conseguir altas velocidades, você nem pode no Brasil, é mais para isso aqui, para você poder atacar uma curva, sair dela acelerando e saber que você não vai ter nenhum risco de escorregar nem a traseira nem a dianteira, lógico, se você não passar do limite. E uma comparação que eu queria fazer nesse modo Sport é justamente com Audi e BMW, os concorrentes da Mercedes, em todos os segmentos sempre tem concorrente entre eles e você vai ter o equivalente na Audi, que é o Audi S3 e você vai ter o equivalente na BMW, que são os que vão virando M, né? Quando vai levando a divisão, um autosport da BMW. O que eu acho que é a receita da Mercedes para ser diferente dos outros é eles entregam luxo e tecnologia com essa cabine muito mais voltada para uma coisa futurista, às vezes até demais. Não que os outros não sejam, mas é uma questão diferente. O da BMW a gente está muito mais preocupado na sensação ao volante, o quanto que o carro é legal ao volante. A gente prefere muito mais os carros da BMW quando são justamente tração traseira, por mais que isso já está se perdendo. E o da Audi, eles são muito reconhecidos pela tração 4 e pelo desempenho em condições adversas. Então, esse carro aqui, ele vai ter um pouco disso com o 4Matic, mas lembrando que ele é basicamente um carro dianteiro que vai jogar até 50% do torque na traseira, dependendo da situação. Os carros da Audi são mais reconhecidos pelo 4, então tem uma diferença aí até do tipo de cliente e tipo de entrega. Então, quem é esse cliente que vai acordar um dia e querer comprar um A35 AMG? Sendo que ele é um carro esportivo rápido, mas ao volante as sensações são diferentes. Eu acho, às vezes, ele rápido até demais. Eu acho que o cliente é um cara que é fã da marca Mercedes e tem muito fã por aí, e vai querer continuar dentro da marca. E é alguém que quer um esportivo, quer esse tipo de desempenho de estrada e de bastante aderência nas curvas, por isso a tração 4Matic, mas não quer perder um pouco da praticidade, porque aqui você ainda consegue levar mais gente no banco de trás e tem um porta-malas. Então, é um cliente muito específico, tem seu público. Os AMG maiores e mais caros, eu acho que eles têm mais razões para existir, que é um mercado de luxo que quer desempenho. Aqui no andar de baixo, se é que a gente pode falar assim dos carros com esse preço, é um cliente mais específico, um cliente jovem, que não precisa do banco traseiro, mas quer ter eventualmente para alguma coisa e gosta da marca Mercedes e gosta desse luxo no interior. Bem específico. Então, faz o seguinte, eu sei que você viu vários vídeos e ainda não se inscreveu. É a sua oportunidade, clica embaixo no botão da Carve e se inscreve. E aqui do lado tem mais vídeos que eu separei para você, que eu acho que você vai gostar. E aqui do lado estão as nossas redes sociais para você seguir a gente. Valeu pessoal, até a próxima!